A Agro Noroeste, a primeira feira de agronegócios de João Pinheiro, e eles tiveram a ideia de colocar esse nome justamente para, não é uma feira só de João Pinheiro, mas uma feira que está aberta a todos os produtores, a feira acontece de 12 a 14. Dentro da feira a gente tem um seminário de tendências, que ele foi dimensionado para poder, junto com a feira, ter a capacidade de que um evento pudesse impulsionar o outro. Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. O Noroeste de Minas Gerais é considerado a maior área irrigada da América Latina, responsável por cerca de 25% da produção agrícola e pecuária do Estado. Diante dessa importância do setor, entidades ligadas ao agronegócio se reuniram para promover um evento exclusivo voltado para o setor. A primeira Agronoroeste Feira de Agronegócios do Noroeste de Minas Gerais, que será realizada de 12 a 14 de setembro no Parque de Exposições de João Pinheiro, Minas Gerais. Com o tema Água, Agropecuária, Floresta e Energia, a feira pretende envolver produtores, empresários rurais e empresas de diversos segmentos do agronegócio com a realização de palestras, seminários, feira de negócios, julgamentos de bovinos e apresentação das inovações tecnológicas para o desenvolvimento do setor. Dentro da programação do evento, acontece também o terceiro Seminário Tendências do Agronegócio, promovido pelo SEBRAE Minas, que vai debater a agroenergia. O diretor regional do SEBRAE Minas, Marcos Geraldo Alves, falou que este será a terceira edição do Seminário Tendências do Agronegócio. A primeira foi realizada em 2017, aqui em Paracatu. A segunda, em Unaí, no ano passado. Agora, João Pinheiro recebe o evento, que tomou dimensão nacional. Obrigado, obrigado, Francis. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e poder falar aos ouvintes do Paracatu Rural. A gente tem a dimensão da importância desse programa e do quanto ele representa para a gente nesse território. De certa forma, o Paracatu Rural tem um papel importante na parteneridade do próprio Seminário de Tendências do Agronegócio, quando a gente imaginou a construção desse sonho. O fato é que a gente criou um momento, na realidade, o Seminário de Tendências, ele nasceu como instrumento para poder se refletir o cenário do agronegócio na região noroeste de Minas. O ano parece que tem muito tempo que aconteceu, mas, na realidade, só tem dois anos. Em 2017, quando foi realizado o primeiro, e ali acabou coincidindo no momento de uma crise hídrica. Para você ter a importância de um evento como esse, a gente pensa que um seminário, ele se finda ali, naquele momento do encerramento do evento, mas dele surgiu a própria parceria com a Erriganor, uma parceria muito importante com a Erriganor, que depois viabilizou a elaboração dos apps, do zoneamento ambiental produtivo. E hoje a gente vê, inclusive, de fato, alcançando aquilo que a gente acreditava em relação a conectar os elos do agronegócio. Acho que o grande objetivo que a gente tinha ali naquele momento era de criar essa conexão. E hoje a gente vê a própria expectativa sólida de investimentos que serão realizados no Santo Isabel, fruto daquela conversa que a gente começa lá atrás e elaborou o documento e isso aconteceu. E aí chega, de fato, o momento de João Pinheiro e existem vários porquês disso. Na verdade, a gente entende o seminário de tendências do agronegócio não como um evento estanque, mas sim um evento que tem uma mobilidade, uma fluidez muito grande para poder se adaptar à realidade do momento, da época do município. E João Pinheiro, de fato, nos últimos cinco anos, vem experimentando um crescimento exponencial do agronegócio, uma mudança muito grande na matriz. Então, por muito tempo, vinculado principalmente à questão do gado, da silvicultura. E hoje a gente vê que, principalmente em relação à questão da presença de importantes usinas sucroenergéticas que mudam o patamar da cidade, introdução de grãos de uma maneira muito profissional. Existem, inclusive, investimentos em cafeicultura já acontecendo no município hoje. A gente vê uma parceria muito sólida com a própria Reganor, das propriedades rurais que estão lá. E a própria questão do leite, que teve um determinado posicionamento por muito tempo. Hoje a gente tem produtores rurais, inclusive o seu Hebert Culto, vencendo prêmios importantes em relação à qualidade do leite, conseguindo números impactantes em relação à produção. Então, a realização do seminário em João Pinheiro, junto com a primeira feira de agronegócios do município, a Agro Noroeste, de certa forma, chancela, reconhece, e a gente qualifica e compartilha informações importantes para a comunidade de lá. O evento será realizado pelo Sindicato Rural de João Pinheiro e também Grupo Líder. A feira de agronegócio conta com o apoio do SEBRAE e patrocínio do Banco do Brasil, SICOB e Riganor e Siamig. Os interessados podem se inscrever para participar do seminário Tendências do Agronegócio gratuitamente pelo site www.simpla.com.br barra feira-agro-noroeste. Você pode também acessar este link na matéria que nós vamos publicar no nosso site, também na Rádio Boa Vista FM. A primeira feira, Agro Noroeste, terá ainda leilões, feira de máquinas, venda de insumos, julgamento, ranqueado das raças girleiteiro e girolando, exposição de novilhas, cursos do SENAR, oficina de fruticultura, de carvão e de produção de queijos, pila emater e espaço kids. O gerente do SEBRAE Minas, Marcos Alves, explicou que dentro da feira acontecerá então o seminário Tendências do Agronegócio. A Agro Noroeste, a primeira feira de agronegócios de João Pinheiro e eles tiveram a ideia de colocar esse nome justamente para, não é uma feira só de João Pinheiro, mas uma feira que está aberta a todos os produtores, a feira acontece de 12 a 14. Dentro da feira, a gente tem um seminário de tendências que ele foi dimensionado para poder, junto com a feira, ter a capacidade de que um evento pudesse impulsionar o outro. Então, a gente tem no dia 12, na parte da manhã na abertura, a presença do doutor Roberto Simões, que é o presidente da FAENG, também o presidente do SEBRAE, que vai trazer uma reflexão principalmente sobre as tendências e o futuro do agronegócio. Nesse mesmo dia, no dia 12, na parte da tarde, às 17 horas, nós temos o painel de agroenergia, que representa muito bem a matriz de produção de João Pinheiro, com a participação das usinas sucroenergéticas e também dos representantes dos setores de madeira e carvão, para poder trazer qual é o panorama inclusive, esse dia a gente tem a participação da CIAMIG, o Sindicato das Indústrias de Álcool do Estado de Minas Gerais, para poder mostrar para que caminho esses segmentos estão indo. No dia 13, também às 17 horas, e também respeitando a matriz econômica do município, um painel sobre a irrigação, sobre o uso de recursos hídricos e também sobre a pecuária. Nesse painel, a gente tem a participação muito importante da Irriganor, a dona Rovena vai estar lá junto com a gente para poder trazer qual o panorama, quais são os principais pontos que estão sendo discutidos. Acho que é um momento que a gente tem, seja desse tema, seja como os demais, que para o produtor em especial, mas para a gente, nós que vivemos em cidades onde o agronegócio é a principal vertente econômica, é o momento que a gente tem de entender para onde que isso vai, quais são as oportunidades, porque não preciso nem dizer, e o ouvinte do Paracatu Rural sabe muito bem disso, que a boa e qualificada produção agrícola no território, ela compartilha muitos valores para todo o território, então diversos outros negócios surgem a partir disso, diversas oportunidades surgem para criação de negócios, para geração de postos de trabalho, geração de oportunidades de emprego, e aí é a hora de beber na fonte com os principais especialistas, tanto das entidades que estão aqui no nosso território, quanto com as entidades estaduais e nacionais também, sobre que rumo a gente caminha, e aí o seminário mais uma vez cumpre seu objetivo de mostrar cenários da gente poder fazer um exercício de futurologia, de futurologia, de perceber o que está para acontecer e o Noroeste possa se desenvolver de uma forma mais plena a partir dessas informações. mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 91810123, bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo, é bom ou não é, senhor? Durante o seminário serão debatidos temas como tendências do agronegócio, progenética, profêmeas, agroenergia, sucro energético, silvicultura e carvão, uso de recursos hídricos e pecuária, irrigação e pecuária, diversas oficinas, entre elas fruticultura, psicultura, produção de queijo artesanal e cafeicultura, palestras sobre agricultura de precisão, qualidade do leite, cria e recria, recuperação e proteção de nascentes, produção artesanal de alimentos, artesanato em fibras. É, tem bastante coisa, viu? Além disso, os produtores poderão participar de leilões de reprodutores provados ABCZ, Elite Girolando, Grupo Líder, primeiro leilão sertanejo de corte e não é só para os adultos não, viu? Esse evento aí vai ser muito interessante também para as crianças, porque existe uma programação especial, tem a fazendinha, o parque de diversões e ainda a exposição de novilhas e campeonato mirim, com idade entre 0 e 8 anos e de 9 a 12 anos, sendo três categorias para cada faixa etária, gir e girolando, critérios 25% mansidão do animal, 25% de traquejo da criança e 50% de qualidade do animal. Vai ser muito legal de participar dessa feira, viu? O Marcos, gerente do SEBRAE, explica para a gente quem pode participar. O nome Seminário de Tendências do Agronegócio, a própria feira, se ela pode sugerir uma segmentação em relação ao público, é importante dizer que um assunto que move a economia de um território, ele deve ser interesse de todos. Então, estudantes, empresários do meio urbano, pessoas que têm o interesse de conhecer melhor sobre esse segmento, junto com os produtores rurais, todos estão convidados. Então, acho que é um momento, principalmente, como você bem sabe, é uma pauta, por exemplo, que está no dia a dia do seu programa, que é a utilização de recursos hídricos, isso não interessa só ao produtor, isso interessa a toda a sociedade. Então, se a gente tem a oportunidade de discutir sobre recursos hídricos, existe principalmente uma grande luta em relação à reservação de água, a recuperação de áreas degradadas, a gente tem a oportunidade de conversar com os principais conhecedores e as principais lideranças. Então, é um evento aberto para todos. E a inscrição, ela está na plataforma do Simpla, que todos podem buscar o endereço, a gente deixa o endereço aqui no seu programa, para que as pessoas possam fazer a sua inscrição, estar presente no dia, e, de fato, poder coletar informações que são importantes para o desenvolvimento do negócio. Marcos, então, reforço o convite para todo o Noroeste, para toda Minas Gerais, Leste Goiânia, Brasil inteiro, vamos falar assim, já que o Paracatu Rural, tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais do programa, é visto e ouvido por todo o mundo. Deixa o convite para o pessoal participar, data, local, horário. Isso, gente que agradece, mais uma vez, a gente reconhece, sabe, do alcance do Paracatu Rural, não tinha um espaço melhor para a gente poder estar falando desse momento. Então, o nosso Seminário de Tendências do Agronegócio, juntamente com o Agro Noroeste, acontece de 12 a 14 de setembro, agora, no Parque de Exposições da cidade de João Pinheiro. É um evento aberto para toda a população, para toda a sociedade. E a gente tem certeza que a presença das lideranças, a presença dos produtores, mais uma vez, vão criar inúmeras oportunidades para a gente possa desdobrar o conhecimento em prol da transformação e que a gente tenha o Noroeste cada vez mais forte no agronegócio e no desenvolvimento econômico local. Amém. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural